Fala aí rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vim aqui pra trazer aquela informação top, aquela promoção maluca que vocês sempre gostam Ouviram falar de gift card e já ficam malucos assim como eu? Então essa é pra vocês, rapaziada Bom, hoje eu trago pra vocês aqui uma promoção muito bacana, como eu disse Bom, você vai ganhar créditos pra comprar coisas dentro do seu jogo do Clash Royale ou do Brawl Stars na faixa, manos É isso, e é muito simples, manos Bom, é o seguinte, a promoção é do Google Play Você compra e resgata um vale-presente do Google Play, aquele gift card normal que a gente sempre gostou tanto, né rapaziada? Comprou ele, vai raspar lá, vai resgatar, você resgata o seu gift card acima de 30 reais Nas lojas participantes e você ganha um crédito de 3 reais pra gastar em jogos como Clash Royale, como Brawl Stars, como Clash of Clans O que você preferir, rapaziada É um crédito extra, é um valor a mais que você ganha comprando e usando um gift card É impressionante, dá uma olhada como é fácil É bem simples, eu vou te explicar mais ou menos como você vai pensar É o seguinte, manos, você vai comprar aí a bolsa de gemas, de 500 gemas no Clash Royale 18,90 Pra você, ela vai sair 15,90 Olha que bacana Outra coisa que você pode pensar de repente Você vai comprar o seu Pass Royale, nós sabemos aí que o seu Pass Royale custa 18,90 Bom, pra você que tá participando da promoção, tudo isso daqui que você vai ganhar no Pass Royale vai sair aí por apenas 15,90 Sim, olha que bacana São 3 reais que você deixa de gastar e ganha pra gastar com outra coisa Incrível, não é rapaziada? E você pode comprar os seus gift cards, assim como eu compro também Muito fácil, no PicPay, nas lojas americanas, nas farmácias, pague menos E várias outras como você tá vendo aqui, ó No Carrefour, na Casbahia, no Ponto Frio, em diversos outros lugares Pra saber a lista completa dos lugares que você pode comprar o gift card Você vai ver aqui na descrição, rapaziada Dá uma olhada na descrição, o link tá aqui embaixo Tem todas as informações da promoção e também onde você pode comprar o seu gift card, beleza? Então é isso, aproveita porque tá incrível Crédito extra só aqui no Google Play Então, se liga só